Bom galera, esse vai ser o primeiro episódio de Narutovski mano, que eu vou gravar pra vocês aí, espero que vocês curtam mano, é o Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Vamos lá Eu acho que o meu microfone tá mais alto Enfim gente, essa é uma série que eu queria trazer pro canal E agora que eu vou conseguir mano, aperte A Lembrando que eu gravei já o capítulo 1 gente, mas não deu muito certo, então eu vou gravar de novo Porque eu gravei e deu tudo errado Enfim, deixa teu like então A gente vai de moda história Vamos prestar atenção no moda história História Ninja, vamos lá mano Jogue até o fim, vamos ver É difícil Mas antes deixa o like né mano, é isso aí História e ilustrações originais Masashi Kishimoto Ai gente, o que eu tô fazendo Contempla este pergaminho sem nome Tô contemplando Dentro dele uma história inacabada e recontada Se o seu coração é atraído pelo conteúdo Pegue o pergaminho Envelhecido e desenrole Cara, não vamos nem pensar das vezes mano, vamos desenrolar essa bagaça Eu vejo que desejo saber mais Olha só que nesse caso permita que eu comece a contar Olha que coisa linda, o Hashirama mano e o Madara Sobre a história dos Shinobis Enfim mano, a história do Shinobi Cara, eu não queria ver tudo de novo a história Mas enfim, botei pra ver né Desenvolvido por CyberConnect2 Olha o Madara bonitinho, novinho E vivo Principal né mano, o cara vivo A história de uma sequência interminável de batalhas Os caras começaram a cair na porrada mano Eu sou o Hashirama ali mano Só pra vocês entenderem que tá apanhando no campo Caraca mano Caraca, eu não consigo fazer nada a não ser Dois Guerreiros enfrentam um outro e continuam a sua luta Caraca, já usei o Jutsu Secreto do Surgimento da Floresta Profunda mano Summoning Jutsu Eu vou até baixar um pouquinho aqui porque vai estourar o Team por um de vocês essa luta, pera ai Olha essa parte mano Na moralzinha mano Olha o que eu invoquei velho O cara invocou a Kyuub mano Madara Controlando ela com Sharingan Caraca moleque, é muito foda essa parte Na moralzinha Primeiro eu preciso conter seus movimentos Estilo Madeira, Jutsu Dragão de Madeira Olha que gráfico Mano do céu, que coisa linda Na moral Eu preciso ganhar no Madara mano, é coisa fácil Quem nunca né mano Ganhe de Madara Ah, missão super fácil pra mim Garanha mano, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer mano É muito difícil jogar no PC gente, só pra vocês entenderem Cara, eu não consegui fazer nada com ele ainda Eu só sei usar um Jutsu mano Eu tenho que desviar e pular Garai mano, o cara invoca o Suzano Morri Morri Na moralzinha Eu vou morrer Não é por nada não gente Mas eu vou morrer Isso é tudo pra mim não pegar espada Morri Morri Cara, morri Cara, eu não consegui derrotar o Madara gente Olha a humilhação agora O cara vai me pedir pra escolher Escolher Eu venho com 100% de saúde Cara, eu vou aumentar o ataque E foda-se Ah mano, se catar mano O cara tá usando o Suzano contra mim O cara só tem um problema mano Eu não consigo Toma, manda um pão no Cara, eu apertei de tudo aqui mano Caraca mano Na moral, eu vou morrer Lembrando que eu tô jogando no controle Já era mano Tá, eu não vou ouvir a história de novo O cara vai falar Você é muito burro e ruim Parabéns Cara, eu Sério, eu tenho que prender os golpes no Cara, eu preciso pegar essa espada aqui Caralho Caralho Toma, agora eu consegui quebrar mano Cara, eu não lembro como é que é o B cara Na moral Cara, eu não lembro qual é o B véi O que é Mano do céu, que vexame Peguei a espada mano, até com raiva aqui Caraca mano, finalmente gente Caraca mano, Madara é fora igual, olha só O cara pediu pra eu usar o... Nossa, agora fodeu mano Olha só mano Já era, perdi Matei todo mundo, que legal Todo mundo morreu Já era, fim, game over Olha isso O cara transformou a Kyuub mano Olha isso mano, com o Susano Não, na moral véi Bessa de caudas e o Susano O cara já tá pelando véi A cara do Hashirama Puta Cara, resultado da batalha é ser mano, eu sou muito ruim Tem mais essa luta ainda E aí Garae, mano Toma, moleque Agora é a hora que eu tomo, mano. Olha só a Kurama, mano Toma No meio da raposinha Garae, mano. Consegui desviar Bate nessa raposinha Toma Olha isso Que delícia, mano Tá, tá certo que eu levei um pau agora, mas enfim Garae, mano Ah, mano, já é apelão, mano Toma Toma, moleque Agora pegou Na fuça, mano Nem sabia que era Olha só Eu posso pegar a espada E aqui eu tenho que arregaçar, mano Toma Toma O cara ainda não ganhei, velho Ixi Ixi, ferrou, velho Ixi, mano Olha isso Gente Deixa o like aí, por favor Obrigado Cara, eu tô no... Não tenho como girar assim, mano Lembrando que eu tô pelo PC Cara, não tem como girar assim, velho Mas enfim O D é B Nossa Até eu decorar isso Coitada da raposinha Ganhamos, mano Ganhamos Ai, gente Uma dar a P da vida Caraca, mano Não morreu ainda Vai, Hashirama Arte Sábia Estilo Madeira Olha que fora Bagarai, mano Meu Deus Já era GG Easy Ganhamos Gente, é meia noite pouco então Não tô gritando muito, tá? É tipo Naruto e Sasuke, entendeu? Madara Hashirama Eu vou quebrar o controle Nossa Senhora Uau Tô cego aqui, gente Madara já era, mano Desbloqueamos Fatores secretos Gente Olha que... Nossa, mano Que jogo lindo Pra todo mundo que é fã Olha isso, mano Mano, essa é a história, mano Começou aí Naruto Ultimate Ninja Squad Storm 4, né? Que lindo, mano As batalhas jamais serão um fim Nossa, tô arrepiado aqui, gente A gente ganhou resultado B de batalha Mas enfim, gente Deixa teu like, se inscreve no canal E a gente continua No próximo Então, muito obrigado Valeu, falou E foi Tchau